Olá, está no ar o Horizonte Notícia Informa. E o presidente Jair Bolsonaro disse em uma de suas redes sociais que o Coronavac, vacina chinesa contra o coronavírus, não será comprada pelo Brasil. Bolsonaro fez a afirmação ao responder um comentário de um rapaz que dizia que a China é uma ditadura. Abre aspas. Presidente, a China é uma ditadura. Não compre esta vacina, por favor. Eu só tenho 17 anos e quero ter um futuro, mas sem interferência da ditadura chinesa, escreveu um apoiador no Facebook. Duas horas depois, Bolsonaro respondeu de maneira enfática em caixa alta. Não será comprada. A vacina Coronavac está sendo produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Para o Horizonte Notícia Informa, repórter Paulo Azeredo.